Olá, este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição, informação de qualidade por meia hora, só notícia que interessa a você, empreendedor brasileiro. Eu sou Milena Machado, muito prazer e o meu convite diariamente é o mesmo. Fique bem informado, fique comigo. Presidente Lula chega a Xangai, na China, para conhecer projetos de 6G e viabilizar a tecnologia para o Brasil. O WhatsApp lança a opção de pagamentos por meio do aplicativo e esse novo serviço, já aprovado pelo Banco Central, deve estar disponível em três meses. Empresários da indústria de base de todo o Brasil se reúnem e cobram do governo e investimento estatal na infraestrutura do país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Vem aí mais uma facilidade para os empreendedores receberem suas vendas de seus produtos e de seus serviços. O WhatsApp lançou nesta terça-feira a opção de pagamentos para lojistas por meio do aplicativo. A autorização já foi dada pelo Banco Central, mas a opção de pagar pelo WhatsApp ainda não está valendo. A implementação desse serviço será feita de forma escalonada e a ideia é concluir o processo em três meses. O mercado aposta na popularidade do WhatsApp entre os pequenos negócios como forma de impulsionar operações entre pessoas físicas. Outra boa notícia para as empresas vem do STJ é que o Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a União não pode cobrar PIS nem COFINS sobre bonificações e descontos dados na aquisição de mercadorias. Isso é muito comum no varejo, viu gente? Os fornecedores geralmente diminuem os preços das mercadorias que estão sendo adquiridas pelos compradores lojistas, né? Principalmente daqueles que fazem, por exemplo, uma divulga especial daquele produto dentro do estabelecimento ou então colocam a mercadoria ou produto num lugar privilegiado dentro da loja. Na decisão, os ministros do STJ alegam que esses valores, né, quando se cobra imposto em cima disso, desses descontos ou desses benefícios, aumenta consideravelmente a conta a pagar dos empresários ao governo federal. Então, que boa notícia para você. Principalmente quem opera com supermercado, não é verdade? Está sendo diretamente tocado aí por essa decisão. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Xangai nesta quarta-feira, onde começa sua visita oficial à China. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com entusiasmo pelos chineses em Xangai. Ele visita o showroom da empresa Huawei amanhã à tarde para conhecer projetos de 6G. Na sexta-feira, ainda, ou melhor, na sexta-feira, ainda quinta-noite aqui no Brasil, Lula se encontra com integrantes da State Grid, que já opera em território brasileiro. E depois desse encontro, espera-se que sejam anunciados investimentos. A empresa é responsável pela administração de algumas concessionárias no Brasil. O presidente Lula passa três dias na China e no sábado ele embarca para os Emirados Árabes Unidos. Bom, já que a gente começou a falar da China, a Mideia, que é fabricante de eletrodoméstico chinês, lançou nesta quarta-feira a pedra fundamental na sua fábrica de refrigeradores na cidade mineira de Pouso Alegre. Serão investidos mais de 600 milhões de reais na unidade, que deve começar a operar em julho de 2024. Boas notícias para a gente também. Mais uma opção para você diversificar a sua oferta de produtos na sua loja de eletrodomésticos, por exemplo. Mais geração de emprego, de renda, mais possibilidades de compradores com poder aquisitivo para você, que vende produtos e serviços de maneira geral. Não é mesmo? Que bom! Olha, chegou a hora da gente conversar com o empreendedor do dia. Hoje a gente vai fazer duas entrevistas ao vivo. Na verdade, sim, é a empreendedora do dia, certo? Certo. Na verdade, hoje a gente tem uma conversa com a empreendedora e com o consultor. Mas vamos a empreendedora primeiro. O assunto é o seguinte, gente. A força e a beleza da cultura afro estão rendendo lucros. Bons negócios para uma empreendedora brasileira. Depois de uma viagem em Angola, em 2016, a Toalá Antônia Vielsa, o cupulana, que é um tecido tampado com padrões geométricos e desenhos de cores que simbolizam a África. E ela, então, fundou o e-commerce Casa das Cupulanas. Toalá, seja muito bem-vinda. Que nome diferente você tem. Boa noite. Nome bonito. Achei bonito no som, que é forte. Você também é muito bonita. Já estou vendo e sorridente. Obrigada. Bem-vinda. De onde você fala com a gente ao vivo? Boa noite, Milena. Tudo bom? Eu falo aqui da Zona Leste de São Paulo, em Itaquera. E você apresentou muito bem a marca, falando sobre essa questão da cultura, da pluralidade, da cultura africana. Ah, que bom. Que bom. Fico feliz. Quero saber de tudo, tintim por tintim. O nosso tempo é curto aqui, mas vamos ver se a gente consegue fazer pergunta e resposta rapidinho para poder munir os nossos espectadores de muita informação. Primeiro, por que você foi viajar para Angola? Como é que surgiu essa viagem que fez você se apaixonar pelas cupulanas? Então, na verdade, eu sou filha de pai angolano e mãe brasileira. Então, foi em uma das viagens para ver a minha família que eu acabei vendo os tecidos africanos como uma oportunidade de negócio. E aí, eu comecei primeiramente fazendo acessórios africanos, depois a gente partiu para a ideia de trazer os tecidos africanos para cá. E aí, depois, aplicar esse tecido africano em outros objetos, como as meias, os guarda-chuvas. Como chama o tecido? Fala para mim. Deixa eu ver se eu falei certo. Chama capulana. Ah, não é cupulana, capulana. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso crédito, se está capulana ou cupulana. A gente vai olhar para ver. Eu acho que eu apresentei você falando o nome errado da empresa, capulana. É casa das capulanas. Das capulanas. Muito bem. E aí, então, você já tem ascendência, já tinha referências, né? Boas impressões. Foi lá, conheceu e se apaixonou pelos tecidos e resolveu empreender. Esse é o seu primeiro empreendimento ou não? Na verdade, eu sempre costumo dizer, Milena, que eu comecei a empreender com nove anos no meu prédio. Tinha uma vizinha minha que ela vendia doces e eu gostava muito dessa dinâmica de troca, sabe? Eu te dou uma coisa em troca do dinheiro. E aí, ali foi, eu sempre falo que ali foi meu primeiro negócio, porque foi ali que eu aprendi a dar errado. Porque, obviamente, eu não tinha maturidade. A minha mãe, ela investiu, ela aceitou quando eu trouxe a proposta para ela. Ela foi lá e comprou os doces. Ali foi a primeira vez que eu tive um contato direto com o empreendedorismo. Depois, já na fase adulta, eu tive uma outra empresa que chamava Logna, onde a gente fazia os acessórios africanos e mandava para Angola. E aí, essa empresa durou um ano. E aí, agora, desde 2016, eu estou com a Casa das Capuanas. Ai, que legal! Ou seja, sua terceira experiência como empreendedora e você já até tinha feito o caminho inverso, oferecer alguma coisa brasileira para Angola, mas está dando certo fazer o contrário, né? Trazer a cultura angolana para os brasileiros. Você conhece os seus consumidores, né? Qual o perfil dos seus consumidores? Há quanto tempo tem a Casa das Capuanas? Desde 2016. Desde 2016. Ah, sim, você contou, no momento da viagem, né? Desde 2016. Então, nossa, já são seis anos aí, né? Quase sete. Quem que são os seus principais clientes? E aí, Milena, só uma coisa que é super interessante falar para o pessoal. Que existe... Eu sempre costumo falar que tem dois momentos da CK, né? Um primeiro momento, que foi antes da pandemia. E um segundo momento, pós-pandemia. Então, hoje, a empresa que eu tenho hoje, ela é fruto desse momento de pandemia. Voltando à pergunta que você tinha feito, do porquê que eu trouxe, né? Isso? É, mas então agora me explica melhor, que eu fiquei interessada. Então, antes da pandemia, você tinha um posicionamento, é isso? Um portfólio, um jeito de vender e de se relacionar com o seu público? Isso. Na verdade, o que aconteceu? Eu sempre quis, por questão de ser mais prático, de mais acessível, começar a marca na internet. Então, a Casas Capulanas é uma marca que nasceu na internet, ano passado, que a gente foi para o espaço físico, né? Que é a nossa loja. Mas a ideia... Por que eu falo que existe? Porque eu não sabia jogar a regra do jogo das vendas online, do e-commerce. Então, eu fiquei de 2016 a 2020 para fazer 16 pedidos no meu site. E eu não entendia por que não vendia. Mas, na verdade, hoje a gente sabe, porque eu não fazia o arroz com feijão, né? E é o quê? Me conta. Que é você ter um posicionamento de marca, é você construir uma comunidade, é você ter contato direto com o seu cliente, é você saber quem é o seu cliente, é você entender as dores do seu cliente. Eu não tinha essa noção. Eu acho que quando a gente começa um negócio, a gente parte muito... No meu caso, né? Foi a questão da necessidade. Então, eu quero trabalhar, eu preciso fazer, gerar uma renda extra. Eu sou designer de formação, trabalhei sempre em consultoria de treinamento, mas não era o amor da minha vida. Então, eu precisava criar um outro caminho, porque eu sempre gostei muito da dinâmica do empreendedorismo. Eu queria viver disso. Então... Ah, estou impressionada, há quatro anos, 16 pedidos apenas. Como é que você montou a comunidade? Como é que você se relacionou com o cliente? Se os clientes não existiam, como é que você foi atrás dos clientes, então? Então, aí é que mudou a chavinha. Quando eu entendi que havia... Eu havia concorrentes que vendiam até mais barato que os tecidos, Eu quis ir na contramão. Então, eu peguei algumas coisas, como... Os meus concorrentes, geralmente, eles não dão o nome deles. Ninguém falava a história dos tecidos africanos. Então, o tecido africano era tecido africano. E tem várias estampas que têm a sua história, que têm o porquê de existir. Então, eu comecei a trazer isso nas redes sociais. Eu comecei, inicialmente, com o Instagram. Comprei um curso de como aprender a trabalhar com as redes sociais. Depois, eu fui buscar informação de como fazer campanha de anúncio no Google. Aí, depois, eu fui entender como é que eu ia criar pontos de comunicação com o meu cliente, Através do WhatsApp, através do e-mail. Então, eu fui buscando informações para entender como é que funcionava essa dinâmica do e-commerce. E é muito interessante, porque eu fiquei, durante muitos anos, com o tecido parado no estoque. Eu não tinha um estoque igual a gente tem hoje. No começo, era algo muito caseiro. A Casa das Capulanas era dentro do meu quarto. Mas, quando eu fiz a minha primeira campanha de anúncio, no segundo dia, eu vendia esse tecido que estava parado há muito tempo, que eu nem achava que eu ia vender mais. Então, olha como é poderoso isso, o conhecimento. Eu sempre falo muito disso, que o conhecimento, ele transforma. Porque, na verdade, a CK só não aconteceu antes, porque eu não tinha acesso à informação. Olha, nossa, eu estou encantada com você, Tualá. Estou encantada. De ver, assim, a maneira como você se empenhou, né? Você estava realmente decidida a fazer dar certo, não importa o quanto tempo foi. Você foi querer saber por quê, se interessou, se comprometeu. Como é que você fazia no seu dia a dia para ganhar o seu dinheiro, para fazer suas coisas, nesses quatro anos que o negócio estava emperrado? Então, na verdade, eu sou formada em design gráfico e tenho MBA em gestão de negócios. Então, eu trabalhava numa consultoria de treinamento. Ah, tá. Você não ficou desempregada, né? Eu não estava sem renda. Desculpa, Mi. Desculpa, cortou. Você não ficou desempregada, não estava sem renda, né? Por isso que também o negócio não era o seu principal, sua principal atividade. Aí, em 2020, quando você decidiu, você entendeu e começou a estudar sobre esse assunto, quanto tempo levou para você abandonar a sua carreira e se tornar apenas empreendedora? Então, eu trabalhava nessa empresa, numa consultoria de treinamentos. E aí, em 2000, no finalzinho de 2019, aconteceu algo na empresa, saímos da empresa, todo mundo. E aí, eu usei esse tempo da minha rescisão, fiquei um pouco mais com meu filho. Eu tenho um filho de quatro anos, mas na época ele tinha um ano e pouquinho. Então, eu tive que voltar... Eu tive não, né? Eu voltei a trabalhar, porque a vida é essa, né? Voltei a trabalhar quando ele tinha sete meses. Então, eu aproveitei esse tempo, que eu tinha um dinheiro guardado, fiquei com o Antônio. E aí, quando fui viajar com ele, quando eu volto, eu já volto com a pandemia acontecendo. E aí, eu fiquei muito apavorada, porque eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí, naquela semana, foi muito fantástico, porque a minha mãe tinha falado pra mim, poxa, por que você não faz a máscara com os tecidos africanos? E aí, eu falei, ai, não, mãe, nossa... Aproveitar o estoque, né? Estoque parado, né? É, eu falei, e assim, a pandemia, todo mundo achou que era há três meses, né? Ninguém imaginou que ia ser o que foi. Dois anos, né? E aí, um mesmo amigo na semana, que é o Felipe Bragato, ele é uma pessoa muito importante nessa história. Ele falou, amiga, por que você não faz máscara? Eu falei, ai, poxa, na mesma semana, duas pessoas, né? É um sinal. E aí, eu resolvi fazer, e acho que foi a melhor decisão que eu fiz. Que bom! Olha, Tuala, eu tô encantada com você e é de verdade que eu falo. Tem muita coisa que eu queria saber sobre a sua jornada empreendedora, sobre essa decisão tão assertiva que você tomou. E eu vou te indicar para os programas da casa, que eu quero que você conte em detalhes, um programa especial sobre você, 30 minutos. Eu vi que você tem bastante ilustração, deve ter bastante coisa documentada aí da sua jornada empreendedora. E eu tenho certeza que vai não só orientar, como vai encorajar muita gente, viu? Esse é o nosso propósito. Eu vou te conhecer, parabéns, eu tô achando tudo lindo. Ficaria com você o jornal inteiro, mas não vai dar. Obrigada, viu, pelo carinho. Me chama que eu volto, hein? Venha, venha mesmo, venha num próximo momento da sua jornada empreendedora. Enquanto isso, você vai contar a sua história num programa nosso da casa, tá? Te vejo por aí no canal Empreender. Obrigada, Milena, obrigada, viu? Um beijo. Até. Nossa, que energia boa que a Tuala tem, hein, gente? Que legal, já tô super curiosa para saber mais. É o seguinte, tive que encerrar a entrevista porque chegou a hora do nosso intervalo. A gente volta já, já. E a seguir, você vai saber que empresários de todo o Brasil se reúnem em Brasília para cobrar do governo investimentos em infraestrutura. Você também tá botando esse reparo? Tá achando que é isso que o Brasil tá precisando? Já, já, aponto tudo isso, tá bom? Jornal do Empreendedor, terceira edição, volta já. Estamos de volta, essa é a terceira edição do Jornal do Empreendedor, sempre ao vivo de Brasília, de segunda a sexta-feira, a partir das sete e meia da noite para todo o Brasil. Lembrando, reprise às dez da noite, hein? Gente, é o seguinte, eu falei para vocês que hoje a gente vai fazer duas entrevistas ao vivo, né? A primeira foi com a Tuala Antônia, uma empreendedora que eu fiquei encantada. E agora a gente vai falar com o consultor. E a gente vai falar sobre vendas. Você, empreendedor, que precisa melhorar as suas vendas, saiba que existe quem possa te ensinar a melhorar isso. Uma dessas pessoas é o Tiago Concer, com quem eu vou conversar agora. Ele que é ex-lutador de Jiu-Jitsu e aprendeu a palestrar se olhando no espelho. Atualmente fatura 24 milhões de reais por ano ensinando as pessoas, as empresas, melhor dizendo, a vender, né? A vender mais. Uma consultoria dele, gente, custa mais de 120 mil reais. Vamos ver o que ele vai conseguir passar, compartilhar com a gente de conhecimento em 3, 5 minutinhos de entrevista. Olá, seja muito bem-vindo, Tiago. De onde você fala ao vivo com a gente? Alô, Tiago? Será que você está no mudo o microfone ou é eu que não estou ouvindo? Vamos ver. Aí. Acho que agora vai. Agora vai. E aí, me conte, Tiago, de onde você fala? Geralmente, quando desmulta, o som sai. De onde você fala ao vivo com a gente? Eu falo aqui de Campinas, né? É uma sede de uma das empresas e a outra nossa fica lá em São Paulo também, que é a outra empresa de consultoria, né? Para donos de empresa. Ah, que legal. Então, além de ensinar a vender, ex-atleta, você também é empreendedor. Tem dois negócios, é isso? Um deles é... Exato. Perdão, pode falar. Não, desculpa. É que a internet tem essas coisas, viu, gente? Desse que a gente chama de delay. Mas me conta, você é empreendedor, então, também? É. A gente tem duas empresas, né? Eu tenho duas empresas da qual eu fundei, que é a OSV, que é Orgulho de Ser Vendedor. Que é a empresa voltada para treinamento para vendedores. E a gente tem o seu, que é para donos de empresa, né? Onde a gente ensina a montar operações comerciais e também monta operações comerciais na empresa. Além disso, a gente tem outras empresas na área de construção, finanças, mas na área de educação são essas duas que eu fundei. Que legal, que interessante. Tiago, é o seguinte, eu sei que você tem um livro e o título dele é Vendedor. Como é que você descobriu essa máxima, né? E a gente, quando sai as compras, o que a gente mais quer é carinho, atenção, simpatia, acolhimento. A gente espera um vendedor bonzinho. Como é que é isso? Olha, o Mi, a pergunta é muito boa. Primeiro que tudo isso é perfil de um ótimo vendedor, tá? Um vendedor que ganha dinheiro, que fatura muito. É que as pessoas confundem, e isso é muito normal, e o título, ele é provocativo mesmo. As pessoas confundem que o contrário de ser bonzinho é ser mal. Na verdade, o contrário de ser bonzinho é ser bom, né? Bom é a pessoa que atende muito bem, quando a gente fala de vendedor. É uma pessoa que genuinamente está interessada no cliente, que pra mim é a melhor e mais fácil maneira de fazer venda, né? Mas que, ao mesmo tempo, entende que ele é um profissional especialista, ele é um profissional que conhece do produto e que a empresa que ele representa tem uma cultura, tem um modelo, tem uma política comercial, né? E que ele depende também daquilo. E que, muitas vezes, o cliente que não é o especialista, ou que, obviamente, está procurando o melhor pra ele, né? Ali é uma troca, então é uma troca entre o vendedor, que é um grande especialista, o conhecedor, né? E o cliente que está necessitando algo. Então, o problema é que o bonzinho é aquele que aceita qualquer desculpa, é aquele que, em geral, né? Não tem conhecimento e nem força pra poder, inclusive, às vezes, é confrontar com o cliente, porque, às vezes, o cliente tem informações que não são verdadeiras. Então, quando você aceita demais, isso geralmente não está ligado a pessoas de alta performance com vendas. E pessoas de baixa performance com venda, de verdade, não fazem dinheiro. Lembrando, né? No segmento, na profissão, que mais dá dinheiro no mundo. Afinal, as pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Tiago, essas imagens que a gente está vendo, são da sua consultoria? Essa é uma imersão, Mi, é pra donos de empresa, tá? Ah, é do Seios Club, então. É do Seios Club. Eles passam três dias com a gente e, depois, eles têm a opção de entrar num grupo que chama Elite, que é um grupo em que nós passamos um ano com ele, nós, os mentores, mais a equipe de consultores nosso, implementando a operação, uma máquina comercial. Então, a gente implementa sistema, playbook, scripts pra ele, contrata vendedores, contrata o que a gente chama de entorno dos vendedores, que hoje existem vários profissionais, né? Que colocam de pé uma operação comercial que é competitiva. Então, tudo isso a gente faz pra eles e, depois, dá o apoio com consultoria, não só na parte de vendas, mas em toda a parte de gestão, criação de cultura da empresa, parte financeira. Então, tudo isso a gente vai ajudando o empreendedor a fazer mais dinheiro e organizar a sua empresa. Tiago, há pouco antes de você, eu recebi a atual Antônia, né? E ela ficou quatro anos com o negócio dela aberto, um negócio online, e atendeu apenas 16 pedidos, né? Mesmo assim, ela não desistiu daí, depois ela foi se aprimorar, foi buscar conhecimento e tudo mais, pra poder conseguir vender. Eu queria, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria que você, de alguma maneira, explicasse pra nossa audiência, quais são os problemas de vendas, né? Por que que as empresas não vendem, então? Porque antes da gente pedir pra expandir as vendas, pra aumentar as vendas, né? Pra vender mais, teria que entender o porquê que não vende, né, não? Ó, a sua pergunta é incrível, tá? Aliás, é isso que todo mundo vai buscar com a gente, né? Só pra passar, eu, particularmente, faço mais de 120 treinamentos por ano, então, dá um a cada três dias. E você tá vendo aí o movimento, a quantidade de pessoas, né? São mais de 100 pessoas, donos de empresas, todos os meses, que vão buscar essa resposta. Aliás, incrível a história da tua lá, mas ela é uma história muito comum a quase todos os empreendedores, viu, Mim? E ela falou uma frase aqui que a gente defende muito, inclusive, por isso que a gente tem uma empresa de educação, e hoje é o maior ecossistema de vendas do Brasil, que é o que ela disse, né? Que o dinheiro que você não tem, ele é proporcional ao conhecimento que você não detém, né? Então, muito do que, por exemplo, eu tenho hoje, não tinha antes pelo conhecimento que hoje eu tenho. Então, quando a gente fala de vendas, ela é um trabalho muito mais complexo do que simplesmente trocar informação, o vendedor atender muito bem, né? Hoje você tem alguns principais canais que são, primeiro, aquisição, né? Que a tua lá falou muito bem, que ela demorou pra entender como é que ela tinha, adquiria clientes, como é que pessoas iam atrás do produto dela, então essa é a primeira. Segunda etapa é quando esses clientes chegam. Então, a primeira é como é que eu tenho clientes. Então, pode ser através de trabalho digital ou eu posso prospectar e ir atrás de clientes formativos. A segunda é quando eu tenho esses clientes, como eu trato, qual é a jornada da minha empresa? Então, por exemplo, ele vem através do Instagram, aí ele me chama, às vezes, num link do WhatsApp, lá ele quer saber alguns produtos, depois eu ligo pra ele pra entender um pouquinho mais, faço a venda através de um link e envio pra ele. Um exemplo. Então, essa jornada inteira, quando você começa a entender por parte do cliente, você começa a construir a sua máquina de vendas, né? E aí, cada etapa dessa, obviamente, ela envolve, além de técnica, ela envolve hoje muita tecnologia. Porque além de você saber fazer, você precisa fazer hoje com volume, senão você não fica competitivo. E aí, no meio, entram as ferramentas. Então, pra cada etapa dessa, tem um conjunto de ferramentas que pode acelerar e diminuir o erro quando a gente fala em atendimento e vendas pra clientes. Uau! Você explicou tão fácil, mas tão profundo, que eu já entendi que é complexo. Na verdade, não é complexo. Ele dá trabalho, mas ele não é complexo, ele dá trabalho. Porque quando você encaixa as peças que não são tão complexas, elas começam a funcionar com... Ela é muito mais um trabalho de organização também. Entendi. Muitos hoje ainda olham com vendas como se fosse aquela habilidade. Mas hoje, por exemplo, os que têm maior sucesso no nosso modelo, que é um modelo profissional e de metodologia, são pessoas, por exemplo, da área de engenharia, que já têm um pensamento cartesiano de processo e que colocam em prática aquilo que já têm. Então, vendas é uma ciência, tá? É uma profissão como qualquer uma outra. Medicina, fisioterapia, tem metodologia, passo a passo e ciência por trás. Entendi. Tiago, nosso jornal é muito corrido. Se você topar, eu convido você a voltar aqui em algum momento, quando você puder e tiver sua agenda, e dê algumas dicas assim para a gente. O que você acha? Pode ser esporadicamente, uma vez por mês ou uma próxima vez, enfim, para a gente atingir o nosso público de maneira mais prática depois dessa imersão que a gente já fez. Não precisa responder agora também, se quiser pensar e responder depois também, tudo bem. Não, vamos fazer... A nossa missão é levar o conhecimento, né? E, principalmente, profissionalismo de vendas para o Brasil inteiro e para outros países. O ano passado, nós estivemos em Paraguai e agora nós fechamos em Angola. Olha aí! Onde a Aguila estava falando, exatamente. Então, nada é por acaso nessa vida. Eu vou me despedir de você, então, que eu vou ter que chamar ainda mais um assunto antes da gente encerrar essa edição e entregar a nossa transmissão para o Brasil inteiro. Mas a gente se vê, então, por aqui? Pode me chamar todo mês aqui que eu venho ajudar. Oba! Pedro França, está anotado. Então, está bom. Obrigada, viu? Muito prazer. Parabéns aí pela sua trajetória. Estamos juntos. Valeu, Mi. Valeu! Ai, tomara que ele volte mesmo. Já imaginou todo mês ter, assim, umas dicas valiosas do Thiago? Gente, é o seguinte. Nosso tempo está corrido, mas, olha, a gente precisa falar que empresários da indústria de base e infraestrutura de todo o Brasil se reuniram para cobrar do governo investimento estatal na infraestrutura. Isso aconteceu durante o Fórum do Setor, nesta quarta-feira, em Brasília. E quem tem as informações é o repórter Márcio Fontenelle. Os 600 participantes que vieram ao Fórum trouxeram à tona questões relacionadas à reindustrialização do Brasil. Eles cobram do governo investimentos na infraestrutura do país. Na abertura, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, garantiu que esses investimentos serão feitos através do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que terá recursos também da iniciativa privada. O governo vai lançar um grande programa de infraestrutura, um grande programa de desenvolvimento e com investimento público e privado, com sessões e PPPs. O vice-presidente também destacou o esforço na redução da inflação no Brasil, o que, segundo ele, vai auxiliar no desenvolvimento industrial e econômico do país. Então, a queda da inflação, ela é muito importante. E aí ela ajudará na política monetária, que é a redução do custo do dinheiro, porque esse é um fator fundamental para a atividade econômica. O que eu sinto aqui na Abdibe, que a indústria de base, a infraestrutura de máquinas, a indústria para as indústrias, é otimismo. Há um otimismo de que nós vamos ter a reforma tributária, aqui elogiada por todos, simplifica, traz eficiência econômica. O André Clarke presídia a instituição, foi muito feliz em destacar a importância da reforma tributária, acho que ela pode andar mais depressa do que a gente imagina. A ancoragem fiscal, também super bem recebida, porque ela traz responsabilidade fiscal, redução da curva da dívida, compromisso com o superávit primário e permite investimento. Um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, prevê redução de 0,5% da atividade industrial no Brasil em 2023. Queda que preocupa o setor, que entre 1980 e 2020, ou seja, há 40 anos, acumulou crescimento de apenas 20%. Até 2021, a economia gerada pela indústria representava 11,3% do PIB. O PIB, para este ano, a expectativa é que esse valor fique próximo de 11%. Durante o fórum, o presidente do Conselho da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, André Clarke, reforçou o papel da indústria no cenário mundial e os danos causados pela pandemia. A busca pela reindustrialização está acontecendo no mundo todo. Tanto a Covid, quanto a guerra na Europa, quanto essa polarização geopolítica que ocorre no planeta, faz com que todos os países, também o Brasil, busquem a segurança no abastecimento de suas cadeias produtivas. É verdade para os alimentos, é verdade para a energia, é verdade para a tecnologia da informação, os softwares, os chips. A gente estava com linhas produtivas de carros, fábricas inteiras paradas por falta de chips. Nesse contexto, o mundo percebe que essa diversificação e a segurança do abastecimento de cadeias de valor essenciais e estratégicas para os países representam segurança. Já o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviço, Wallace Moreira, destacou os projetos desenvolvidos para micro e pequenas empresas, com o objetivo de reverter a queda no setor de produção. O CNDI terá representatividade das pequenas, médias e micro empresas para propor instrumentos ou linhas de políticas industriais para seu fortalecimento. Para além de outras medidas, tem o BNDES também, que tem se preocupado, o BNDES é o banco que está vinculado ao MDIC e o vice-presidente ministro, juntamente com o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, tem se preocupado em construir linhas de crédito também para fomentar e fortalecer as pequenas e médias e micro empresas do país. Durante os debates, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que o governo federal tem recursos para investir na infraestrutura do Brasil e garantiu que a economia do país está em desenvolvimento. Temos muita ansiedade de poder fazer as coisas funcionarem. A economia vai funcionar. Vocês estão vendo os resultados, eles vão ser rápidos. O problema é a gente ter condição, não adianta a gente ter mais recurso se depois não souber usar o recurso, não puder conseguir gastar o recurso. Nós temos essas condições, vamos ter os recursos e nós queremos com vocês, que vocês nos ajudem a gastar. Muito bem, por hoje é só. Mais notícias ao vivo às 7h30 da manhã, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Eu te espero, tá bom? Boa noite, até lá.